E nós voltamos a falar sobre a notícia bombástica do jornalista Lauro Jardim, que o site do jornal O Globo publicou agora à noite. O colunista revelou que o dono da JBS, Joesley Batista, gravou conversa com o presidente Michel Temer, em que Temer deu o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha na prisão. A gente vai voltar à Brasília agora ao vivo, vamos conversar com o repórter Marcos Losekan, ele está em frente ao Supremo Tribunal Federal. Losekan, boa noite. Alguma nova movimentação no gabinete do ministro Edson Fachin aí no Supremo? Pois é, Renata, boa noite para você, que eu não tinha dado ainda, né? Olha só, o clima aqui é bastante, muito tenso. No Supremo Tribunal Federal isso caiu também como uma bomba, foi uma grande surpresa o vazamento dessas informações. A Procuradoria-Geral da República, que fez as investigações, que fez também a delação premiada, que ainda não foi homologada, a Procuradoria-Geral da República disse que não vai se manifestar, nem confirmou e também não negou que essa delação já teria sido ou não homologada. A gente ficou sabendo mais cedo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria estado aqui numa reunião de emergência com o ministro Fachin, mas na garagem a gente viu um carro que depois se confirmou que não era o carro dele. A gente não tem certeza se ele esteve aqui ou não. O teor das informações publicadas no jornal O Globo já foi confirmado por investigadores da Lava Jato. E uma última informação, a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha disse que ele não vai se manifestar por enquanto. Agora vamos ao Congresso Nacional novamente, onde está a minha colega Zileide Silva. É, o Elio Zecanho, eu falei há pouco que as sessões foram encerradas no Senado e na Câmara e imediatamente depois alguns senadores se reuniram na liderança do PT. Já aqui na Câmara alguns deputados se reuniram na liderança do PDT justamente para discutir os próximos passos, o que fazer a partir dessa notícia do jornalista Lauro Jardim no site do Jornal O Globo. Como eu disse também, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia do Democratas, pouco antes das 8 horas, quando ele encerrou a sessão, ele saiu do plenário falando ao telefone e conversou rapidamente com os jornalistas sem deixar o celular. E perguntado se ele achava que esse noticiário do jornalista Lauro Jardim era grave, ele comentou o seguinte, que se não fosse grave, nós jornalistas não estaríamos tratando disso. Já o líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, disse que o noticiário é grave sim, pediu celeridade na investigação e uma resposta para a sociedade. Vamos agora saber de novas informações no Palácio do Planalto com a repórter Delis Ortiz. Oi Delis. Oi Zileide, oi a todos. Assim que essa notícia foi divulgada, deixou o Palácio do Planalto em alvoroço. Uma reunião que Temer estava tendo com governadores foi suspensa. O porta-voz e o secretário de comunicação da presidência da república correram para o gabinete presidencial, que fica no terceiro andar do palácio. Na sequência foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois chegou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E agora há pouco soubemos que também estão no gabinete presidencial os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Imbassaí, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Eles estão ainda discutindo e avaliando esse noticiário. Até agora não houve nenhuma manifestação, eu já falei com os ministros, ninguém atendeu o telefone. Bonner, Renata. Depois desse giro de notícias em frente ao Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, o Jornal Nacional fica por aqui. Hoje, depois do futebol, tem o Profissão Repórter. Em seguida, o Jornal da Globo, que claro, vai trazer a cobertura dessa notícia bombástica publicada pelo site do jornal O Globo, de que o presidente Michel Temer teria dado aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha na prisão. Boa noite. Boa noite, até amanhã.